Tinha medo Tinha um bandido ainda, mas quando no torno um dedinho ele perdeu Era o sucesso do bairro onde morava, não sabia escrever, mas conquistou o ABC Gostava mesmo, era de greve, passeata, um palanque, um microfone pra discursar Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que a fábrica não era o seu lugar Ele queria era se candidatar, fazer discursos, só que agora na TV Com companheiros ele conseguiu fundar, assim começa a história do PT Conquistou as menininhas da cidade, cabeludo, alternativo, militante e professor Aos 35 foi mandado pra prisão e nasceu o mito, operário e sofredor Ele entendia como a vida funcionava, conquistou todos os lotes dessa classe, sua cor E conseguiu iludir todo o país e foi aí que ele virou o presidente de Salvador E lá chegando ele devia um bom dinheiro e encontrou o marqueteiro com quem foi falar Marqueteiro sabe o que fazer e como resolver o presidente ele salvar Se a ele estou em Brasília, nesse país lugar melhor não há Tô precisando manter os meus contratos, suas contas deixo que eu vou pagar E o mito aceitou sua proposta e uma festa aconteceu no Planalto Central Foi a posse mais bonita da cidade, companheiros e lobistas, diretores de estatal Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar Você é família, minha casa, minha vida, tenho certeza que todos irão me amar Na sexta-feira ia pra casa do Palocci pra contar todo o dinheiro que ele arrecadou E conhecia muita gente interessante, banqueiros, deputados, troca-troca de favor Ele ajudou o presidente da Bolívia, a Venezuela e até do Equador Ajudou Fidel Ocácio e sua ilha, não seu dinheiro pra lá ele mandou Mas o Congresso às vezes o atrapalhava, precisava de dinheiro pra se negociar E ouvia do Deluxe, tesoureiro, que sempre dizia que o marqueteiro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa e decidiu com o Zé seu, que o Congresso ia comprar Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado o mensalão vai começar Logo, logo, os deputados da cidade souberam da novidade, tem dinheiro bom aí Luiz Inácio ficou todo poderoso e conseguiu todo o apoio de todos que estavam ali Fez amigos, frequentava a Europa e ia pra festa de rock com o Bonovox Mas de repente, uma treta no correio, um deputado indiscreto começou a entregar Zé disseu, foi o primeiro que dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez E a imprensa foi pra cima da sua turma, vocês vão ver ou vou pegar vocês Agora Luiz Inácio era bandido, decemido e temido no Distrito Federal Mas sempre pra imprensa ele dizia que de nada ele sabia, nada tinha o seu aval Foi quando conheceu uma menina e de todos seus pecados ele se arrependeu Dilma não era uma menina linda, mas a sua sucessão Luiz Inácio prometeu Ele pra sempre queria governar e planejou como iria ser Companheira que pra sempre vou mandar, você vai ter que me obedecer Tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com a constituição Esse não faz proposta indecorosa e deixou toda a quadrilha com o cu na mão Eu não converso com nenhum jornal, nem revista de direito, isso eu não faço não Não tenho medo de ministro do supremo, fui eu que te indiquei, fica na sua meu irmão E é melhor senhor sair da minha casa, nunca brinque com o cara que é o mito da nação Mas antes de sair com ódio no olhar o senhor disse Você fudeu seu partido meu irmão Você fudeu seu partido meu irmão Você fudeu seu partido meu irmão Essas palavras vão mudar a eleição Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Luiz Inácio estava certo, seu futuro era incerto e ele não foi governar Se bebedou e no meio da bebedeira descobriu que a menina governava em seu lugar Falou com o Zé Senna mais o meu parceiro e agora essa bomba na sua mão vai estourar Já com o Delube e o Genuíno, bico calado, vocês não vão me entregar Mas acontece que o tal de Joaquim, ministro de renome apareceu por lá Ficou sabendo os planos do Luiz Inácio, se o com o Lula ele ia acabar Mas é, trouxe um advogado caro E Luiz Inácio já sabia argumentar E disse de abrir o bico só depois que o ministro começasse o acusar Seu ministro, presidente, sem vergonha Fui eu que te indiquei, se coloque no lugar Aqui nós todos somos inocentes e não é você que vai nos condenar E há muito tempo ele não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, vou ver a nossa Dilma Já tá em tempo de eu voltar a governar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez O Zé Genuíno e Delúvio foram mandados pro xadrez Luiz Inácio era sorte por dentro Então o Joaquim pra um duel ele chamou Amanhã às duas horas na imprensa e em todos os jornais É pra lá que eu vou E você pode escolher as suas leis que eu acabo mesmo com você Seu ministro traidor E acabo também com a nossa Dilma, aquela menina falsa Que elegi sem pudor Luiz Inácio não sabia o que fazer Quando viu o repórter na televisão Que deu notícia do duelo na TV Cena hora e o local e a razão No sábado então as duas atopou o povo sem demora Foi lá só pra assistir O marqueteiro que falava pelas costas Se entregou Luiz Inácio e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta Luiz olhou pras bandeirinhas e foi o povo a aplaudir E olhou pro sorveteiro e brastando dessa gente da TV Filmava tudo ali E se lembra de quando era uma criança E de tudo que viveram até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Se a via cruz virou cinto estou aqui E o poder sigou seus olhos E então seus pecados ele enfim reconheceu Quanto ela liou o seu advogado Dizia de se eu lhe ofereceu Joaquim eu sou homem coisa que você não é E não entrega os outros não Olha pra cá filha da puta sem vergonha Dá uma olhada na minha barba e vê se tira o teu perdão Luiz Inácio com advogado Deu entrevista e se entregou E de uma se arrependeu depois E aposentou com o presidente de Salvador E o povo declarava que Luiz Inácio Lula Era santo porque sabia perder E a alta burguesia da cidade não acreditou Nessa hora que eles viram na TV E Lula não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com o diabo T Porque ele fez quanto era presidente Deixe que sempre toda essa gente só vai Eu, você, sofrer E a alta burguesia da cidade não acreditou Legenda Adriana Zanotto